Olá amigos, a Índia tornou-se o segundo país do mundo em número de contaminados pelo Covid-19. O interessante é que há 100 dias os números de lá eram baixíssimos. As autoridades davam crédito que tal fato ocorria pela medicina alternativa, pelos hábitos culturais, alimentação, uso constante de cloroquina e condições sanitárias. Aí eu paro um pouquinho para pensar, porque condições sanitárias da Índia, a Índia como o Brasil tem um abismo na questão da distribuição de renda, nas faixas da população mais rica e mais pobre, tem tantos problemas quanto o Brasil, ou até mais devido à sua população. Enfim, tornou-se agora o segundo país do mundo e os casos estão explodindo. E como tem muita gente, aguardemos toda a nossa solidariedade ao povo indiano, que possam sair dessa logo. Até mais.